Nigéria, o candidato Peter Obi afirmou na quinta-feira ser o vencedor das eleições presidenciais de sábado. Obi recusa os resultados oficiais que dão vitória à Bola Tinubo do partido no poder, justificando que os mesmos são fraudulentos e irá recorrer através de meios legais. Na quarta-feira, os Estados Unidos da América felicitaram Bola Tinubo pela vitória. Gabão, o presidente francês Emmanuel Macron, disse nesta quinta-feira que a era da interferência francesa em África, acabou. Macron iniciou uma viagem pelo continente africano para visitar quatro países e renovar laços e participou da One Forest Summit, um evento sobre a preservação da floresta tropical em Libreville. Guiné, os Estados da África Ocidental, Guiné e Costa do Marfim, iniciaram o repatriamento de centenas dos seus cidadãos da Tunísia. O fato acontece depois do pronunciamento do presidente Kair Saeed culpando os migrantes subsaarianos pelo crime. Legenda Adriana Zanotto